Ó, e tem essa parte de dentro do restaurante aqui, uma coisa legal aqui ó, é que se você quiser experimentar a cachaçinha deles aqui, que é as famosas cachaças de morretes, dá para experimentar. Então tem duas, a branca e a amarela, tem também o prato mais principal aqui, que é o famoso barriada, que tem um caldinho. Moça, como é que você chama? Larissa. Você não tem vergonha de falar não, né? Um pouco. Nem não, me explica um pouquinho o que é o barriada, para quem não conhece, porque tem muita gente que acha que é só uma carne de panela. Deve ser. Olha só. Aqui a gente tem o nosso barriado, ele é um misto de carne. Misto de carne, é todo tipo de carne. Todo tipo de carne, costela, aí é cozinhado em oito a doze horas. Oito a doze horas. Isso, acompanha com farinha, arroz e banana. O principal, então aqui morrer de selva barriada, esse prato cozinhado é oito a doze horas, banana e o arroz. Isso, e farinha. E farinha, é o carro-chefe. Exatamente. Aí a gente tem o caldinho do barriado e a gente também tem o café. Tá bom, obrigado pela explicação. Ó, bem legal aqui, ainda tem essa parte aqui em cima aqui, olha que legal. O restaurante tem vários detalhes aqui. Tá bem legal que ele não tá tão cheio. E olha aqui, tem aquelas renequinhas tipo alemãs, tem o prato. Tem mais essa parte de baixo aqui que a galera senta pra poder comer. E mais a parte de cima lá que a galera também pode ficar sentada pra poder comer. Então vale a pena a visita aí, fica a dica de um restaurante pra vocês verem conhecer. Gente, uma coisa que vocês precisam experimentar aqui é o tal do caldinho do barriado. É muito gostoso. Tá bom. É o caldinho da carne, tá mesmo, né? Mas é muito, 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 muito temperadinho. Vale a pena. E a gente vai fazer a preparação aqui do prato típico, do barriado aqui da cidade. Nosso prato típico, número 1. Ó, duas de farinha. Isso, duas colheres de farinha. Agora eu vou colocar uma concha com um pouco mais da carne do barriado, tá? E agora eu vou pegar outra concha com um pouco mais do caldo dele. Estranho, parece que tá bom, hein? É, eu espero que fique bem bom pra nada dar errado aqui no nosso vídeo, né? Vai ser ele a minha vítima mesmo? Sim, vai ser ele. Aí eu filmo. Aí você vai filmar? Ah, tá. Vamos lá então preparar aqui bem bonitinho pra sair legal ali, né? Da última vez já derrubei ele, fiquei meio nervoso, mas acontece, né? Acontece, todo mundo erra. O segredo é misturar bem. É, o segredo é misturar bem. Fazer aqui com atenção, preparar pra vocês. O pessoal, o barriado é uma carne feita por paleta, músculo e assim, tá? Fica de 8 a 12 horas cozinhando ali no nosso panelão. E eu sempre recomendo pro barriado com a banana aqui da cidade, que fica muito bom mesmo. Porque o barriado tem o tempero meio que apimentado, aí a banana aqui é caturro, fica bem doce. Aí pega um pouco da pimenta, fica muito bom mesmo. É, o caldinho eu experimentei e tava bem temperado mesmo. Bem temperadinho, né? Bem temperado. Misturar bem aqui. Virou uma maçaroca. Virou uma maçaroca. Vamos finalizar ele aqui pra vocês, pessoal. Pessoal, chegou mais ou menos nesse ponto aqui, vocês vão dar uma maçadinha nele. E por meia colher de farinha, tá? Pra finalizar ele. E vamos ver se ele ficou na textura que eu espero que fique, né? Na textura boa. Senão vai dar um probleminha aqui, né? Ainda bem que hoje tá... Não choveu muito pra casa, hein? Fez um pouco de frio, né? Que essa semana tava bem calor. Aí o rio já deu uma baixada, qualquer coisa, tudo aqui, né? O rio aqui é bem rasinho, dá pra atravessar ele tranquilo. Pessoal, pode ver que ele ficou bem duro já? Desenha de boa sorte pra ele, pessoal. Aqui eu tava pegado. Olha o teste que faz pra ver se o barriado ficou no ponto ou não. Ficou no ponto. Eu espero que o fio tenha de coração. Quero que o senhor seja minha primeira vítima aqui. O senhor tá num dia bom, ó, pessoal. Ficou assim, tá? E agora vamos ver se nada vai dar errado aqui pra nossa amiga, né? Ó, vamos ver se vai dar errado ou não. Vamos ver aqui nele então. Três, ó. Um, dois e... Deu boa ou caiu? Tem que olhar pra cima, ver se vai... Ó, tá grudado, tá grudado. Deu boa. Deu boa. Pessoal, vou finalizar ele aqui pra vocês. Um pouco de caldo só, pra ele ficar bem saboroso. E eu provo o cabaninho por cima aqui, ó. Finalmente, eu coloco por cima e é muito bom o barriado de fita, tá? Valeu. Obrigado. Deu certo hoje, pessoal. Ainda bem, né? Deu certo. E agora experimentar, né? Tem que ser a bananinha. O... Como é que fala? O barriado. O barriado com o arrozinho assim, os três misturados. Deixa eu ver se ficou bom esse aí, né? Vamos lá, os três. Os três assim e... O barriado tem um gostinho de pimenta. A bananinha dá um gostinho de docinho. Gente, você chuncha os três tudo misturado e mistura. O trem é bom, viu? Mas começa a subir a cena. Na metade da cena... O barriado com o barriado com o barriado com o barriado. O barriado com o barriado com o barriado com o barriado. E aí amor, gostou? Gostei bastante, a gente estava falando para o Zinho gostoso ali na beira do rio Ele é mais vazio, a comida bem boa Vale a pena conhecer aqui Então fica a dica, Vila Morretes Ó, e agora? Barriguinha cheia, né? Só para passar com mais tempo A gente tem aquela ponte que vai lá para o outro lado do restaurante E aqui tem essa parte cheia de feirinha Aqui tem muita coisa legal A gente vai entrar nessa lojinha aqui agora para dar uma conhecida E ver o que são os souvenirs que tem aqui em Morretes Para poder levar de lembrancinha R$ 184? Quanto? R$ 452 R$ 452 para você colocar suas rolinhas Ó, tem muita coisa aqui Tem parte de santinho Tem na parte de tapete, crochê Porque os negócios de fazer plim, 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 plim Essa parte daqui tem vaso Essa aqui tem uns jesuitinha Mais coisinha de fazer plim, 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 plim Mais coisinha de decoração Mas assim, não é muito barato, viu, gente? R$ 189 o cavalinho desse aqui É, eu acho caro Ó, mais coisa de decoração ali Uma tipo grega Ó, mais uns negocinhos de decoração Para pendurar Ali é uma parte só de relógio Mais coisinha para cá É uma loja bem grande, bem extensa Aquela típica lojinha Que você entra só para passear, né? Não leva nada Mas você fica passeando Olha e fala Ah, para pôr lá em casa Para pôr em cima da panela Ah, para pôr sei lá onde As baianinhas Então tem bastante coisa legal aqui E o que me falta aqui Essas opções de lojinha Para poder passear, brincar Tem uns quadros bonitos ali, ó Quer ver? Vou mostrar para vocês Se liga nesses quadros Ali que lindão que está Leão, 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 leão Tem bastante leão Ó, cachaça de Antonina Tem bastante bebida aqui Destilada Ó, bastante quadro Tem muita coisa legal aqui de decoração Vale a pena a visita aqui Para poder conhecer Essas lojas também Aqui é muito bom Para poder fazer um bate-volta E passar o dia, né? Então tem muita coisa legal E olha só Como o barriado É um prato famoso aqui Tem muito em linha de geladeira E muitas coisas Que giram em torno Da panelinha de barriado Legal, né? E falando em água ardente Aqui tem o emporo de morretos Que o Guilherme falou Que é bom também Vou mostrar um pouquinho Para vocês aqui Quem gosta de destilada Aqui então é o lugar, viu? E a mais tradicional E a mais famosa daqui de morretos É essa aqui, ó Cachaça artesanal De banana Ó, aqui o valor dela Tá 40 reais Então para quem curte A típica do local É essa aqui Bom? Muito gostoso Não? Hum, delícia Esse é o de banana Esse é de banana Ó, vou provar o de banana Mas acho que esse é cachaça Esse é cachaça De cor? De cor? Hum, bom? Deixa eu provar esse de banana Um gostinho de banana Nossa, é tipo um chicletinho de banana É bem suave É bem suave, parece um chicletinho Ela é descansada na bananinha faça Bem suave Essa aí é de morango Hum, a de banana tá mais gostosa E a de amarula também Quer provar? Não Aqui nesse lugar aqui Por que que eu esqueci o nome De chocolate, de chocolate Pra te falar Tem core morretos Tem também doce, mel Então tem aqui palmito Ó, tem doce de mamão Tem farinha Então tem muita farinha aqui de morredos Que é essa farinha biju aqui, né Que é bem tradicional Farinha de mandioca E tem bastante balinha também, né Tem as balinhas zero Balinha normal Que são as balinhas Famosas balinhas de De banana da Da aqui de morredos Essa aqui a gente pegou De sobremesa ali no restaurante Muito, 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 muito gostosa E 15 reais Uma boa e excelente opção Pra você levar de presente aí Ah, e olha aqui, ó Eu tô lendo aqui, ó Com goiabada Com canela Com coco Com abacaxi Com gengibre Com pimenta Tradicional Tem vários sabores diferentes também Todo mundo experimentando a balinha de pimenta E aí, amor? A balinha de pimenta Dá pra sentir? Bem leve Vou pegar a de pimenta É, bem leve Bem suavezinha Bem pouquinho O bom é que ela tem menos açúcar que essa Essa aqui tem muito açúcar É? Vamos pegar uma com menos açúcar, então Vou pegar a casa Ó, o que não vai faltar aqui, ó É docinho Cocada Mais balinha de banana Bastante cachaça artesanal também, ó Olha só que legal Cachaça artesanal na faixa aqui De 30 reais E tudo aqui da região, né? De Morretes Ó, eles faziam uma boa de maracujá Os meninos experimentaram lá também Ó, de maracujá E olha o tanto que é legal, né? Tem a parte da feirinha aqui, ó E aqui tem a parte que passa o rio Aquela hora a gente tinha ido lá no restaurante Que tava lá naquela parte de lá E olha só o tanto que é lindo aqui Essa parte Olha essa ponte Um rio O pessoal faz um passeio de gôndola ali Acho que fica uns 15, 20 reais mais ou menos A faixa de custos Se não me engano, esse rio aqui É o famoso rio Nundiaquara Que é o rio aqui de Morretes E o pessoal fica vindo pra lá, pra cá E três das coisas que eles mais fazem aqui É experimentar cachaça, balinha de banana Tem aqui um sorvete típico também Que é de gengibre, bem famoso E também o barriado, né? Então essa parte de gastronomia também É bem forte aqui E eu tenho um amigo meu Que veio de trem E vai dar o feedback aqui no canto Como é que é vim de trem? Muito bonito Muito mato Mato, 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 mato Mata cachoeira! Tem que ficar esperto, né? Senão não vê as paisagens Mas é bonito Ele tava zoando E o cara lá fala Cachoeira, olha que elogio já passou cachoeira É muito rápido É muito rápido Eles tinham que avisar antes, né? Dá tempo de preparar o celular Pra fazer um vídeo Alguma coisa Mas é muito bonito Eu só recomendo Recomendo o passeio Quanto tempo você gastou de passeio? Foi rápido Acho que foi menos de quatro horas Quatro horas Ele deu sorte Você pegou lá na Serra Verde em Curitiba Foi E desceu pra cá E tem vários tipos de pacote Vagão, open, tudo Pessoal buscar a gente no hotel De van A gente foi pra estação E desceu, né? E foi bem bacana Vários tipos de pacote Pode escolher E a gente veio Um dos pacotes mais bacanas Parece que era open, né? Open bar Tem uns lanches também Bem legal Vale a pena então Vale a pena Mas vai esperto Com o celular na mão Pra pegar as paisais Porque é mato, 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 mato Cachoeira E a pracinha Tá bem ali Os meninos que conhecem aqui Eles falaram que aqui é um lugar legal Pra comer E o que chama Vistura da Vila Bem aconchegante Bem legalzinho Então fica a dica aí Num lugarzinho pra comer aí Diferente Pra vocês que estão vindo aqui A primeira vez Ó, e aqui bem de frente A praça também Tem uma parte do instituto E tem toda a parte de exposição Tudo free Você pode entrar Pra conhecer Ó, aqui tem Uma exposição De uns quadrinhos pintados Uns quadrinhos pendurados Aqui uma parte de crochê Ali algumas obras E é um casarão antigo Que ele tem várias alas Pra cá também, ó Aqui tem mais um pouquinho De quadro Eu tô dando um tour rápido Com vocês Mas vale a pena Vim cá Gastar um tempinho Ó, tem a parte da Mona Lisa ali Tem mais uma sala de quadros aqui E ó, e é uma casa Que ele vai se encontrando Em outras salas, ó Tem uma parte aqui De exposição de umas bonequinhas Ó, e tem um custo também Quarenta, quarenta e cinco Que eles fazem a venda também E tem essa loja aqui Bem bacana Olha só que bonitinho As capivara aqui Ó Que lindo Tem muita coisinha legal aqui Então em torno dessa pracinha Aqui do lado de fora Tem bastante dessas lojas Que vocês podem entrar Curtir E bastante bag Bastante coisinha legal aqui Ó, e aqui bem nessa pracinha aqui, né Tem uma sorveteria lá na parte de lá Que é de sorveteria artesanal E tem uma salada ligada aqui Que é cereja Aquela de lá eu já provei Bem legal Essa como eu não conheço Vou experimentar e vou mostrar pra vocês Vamos ver se é boa Eu peguei um de queijo Pegou sorvete de queijo? Peguei Ah, me dá uma É esse aqui Um trenzinho vermelho Esse aí Sorvete de queijo Vai menina É bom ou não menina Sorvete de queijo Não tem É gostoso Não tem gosto Mas ele é bem fraquinho o gosto dele Olha, e uma das coisas legal pra fazer aqui É caminhar por essas ruínas Olha só o tanto que é bonitinha Parece aquelas casinhas tombadas pelo patrimônio E olha Lembra um pouquinho Uma parte de embu das artes Buzos É tudo Tudo com essas coisinhas antigas Lá no fundo Quando tá um dia bem de sol Você consegue ver a cadeia de montanha Então fica bem pintoresco E praticamente vira uma pintura a céu aberta Ó, é um restaurante bem famoso também aqui Apesar de muito tempo aqui É o restaurante que leva o nome do Rio, né? Ninjaquara E aqui já tá a parte do Rio, ó E olha só que legal Que é você ficar jogado Aqui tem bastante também Sorveteria Lojinha dessas De artesanato E o ponto alto Realmente aqui é em torno do Rio Que é onde fica ali A parte das feirinhas Que vai ter aquela ponta de lá E as lojinhas de artesanato Olha só que legal Os meninos tem vez que pegam aqui A parte de boia Faz boia cross aqui, ó Nessa correnteza fraquinha aqui, ó Eu já vi também os meninos pulando Aquela parte ali na água E pulando daquela ponte lá da frente Na água também Então quando tá na parte de calor Eles até entram nessa água aqui E aí 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 O que você tá achando de Morretos Gente, hoje tá bem bom Porque a tava Fez calor Porque começou a sair um sol Agora já tá fresquinho de novo É, mas o dia começou bem frio, né Mas agora também já é Quatro horas da tarde Aqui o Pico Que é muito, muito cheio Tem muita gente que faz bate-volta De Curitiba pra cá Pra vir com o meu barriado E depois vai embora Ou se não o pessoal Dá uma esticada aqui Pra parte do litoral É uma cidade que apesar de estar muito próximo do litoral Não é litoral, né Entre litoral e Curitiba Mas aqui também tem Antonina Que tem umas partes turísticas ali Que tem muita gente que estica No mesmo dia daqui pra lá Então vale a pena Mas é isso aí É ruinha de pedra Casinha tombada pelo patrimônio histórico Souvenir Gastronomia É o que mais tem Que você vai encontrar aqui Galera, isso aí foi o nosso dia em morrer Uma saída aí Pela estrada da Graciosa Tem muita coisa pra fazer Bate e volta Um dia todo aqui Super vale a pena, né amor? Vale a pena Tem que vir passear A gente tá indo embora aqui A gente acelerou o passo Começou a garoar, né A gente não sabe como que vai ficar aí agora Então vamos Acelerar E até o próximo rolê, galera Tchau, tchau Cê canal Mais e por aí Tchau, pessoal